É diferente de todas que eu já conquistei É no teu coração Eu sempre apostei na relação a dois Pra muita gente o amor chega depois E com nós dois foi diferente Diferente A gente põe o infinito no olhar Eu achei graça quando veio me falar O que você falou foi tudo o que eu pensei Eu quero provar pro mundo Que tem tuas vidas E eu só querer meu amor Eu quero gritar pro mundo O amor é lindo Eu amo você É diferente de todas que eu já conquistei É diferente de todas que beijei É diferente no jeito de tocar É diferente no jeito de amar É diferente deixa quem quiser falar Teu coração achou o seu lugar Não tem por que você se preocupar Não tem por que você se preocupar Se o meu lugar é no teu coração Eu sempre apostei na relação a dois Pra muita gente o amor chega depois Com nós dois foi diferente Com nós dois foi diferente A gente põe o infinito no olhar Eu achei graça quando veio me falar O que você falou foi tudo o que eu pensei Eu quero provar Eu quero provar pro mundo O amor é lindo O amor é lindo O amor é lindo Eu amo você Eu quero provar pro mundo Que tem tuas vidas E eu só querer meu amor Eu quero gritar pro mundo O amor é lindo O amor é lindo O amor é lindo Eu amo você É isso aí É isso aí O nosso amor não é melhor E nem pior Apenas diferente Apenas diferente